Se você, assim como eu, gosta de carro, a primeira coisa que a gente pensa quando compra já é nas modificações. Que roda que eu vou colocar, a lâmpada branca, aerofólio, enfim, a altura da suspensão. Quem sabe aí até uma modificação mais pesada, colocar um turbo, enfim. Mas saiba que nem tudo a gente pode estar modificando e é justamente sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Olá galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Se você é novo por aqui, já se inscreve agora. Deixa o like para ajudar a gente, para você não se esquecer. Nesse vídeo aqui a gente vai aprender muita coisa de uma forma bem simples. Vou explicar tudo o que pode ser feito de modificações no seu querido veículo aí. Meu parceiro Bruno está de férias e hoje eu estou sozinho aqui para apresentar esse tema para vocês. Um tema bem pedido aí do canal, então já se inscreve para você não perder nada. Turma, hoje nós vamos falar sobre rodas, envelopamento, insufilme, faróis de LED ou xenon, turbo, escapamento, spoiler, aerofólio, enfim. E para os apressadinhos eu vou deixar aqui a minutagem de cada item para você não perder seu tempo. Então caso você quiser saber só sobre roda, vai estar a minutagem aí, você pode estar pulando o vídeo para os assuntos que te interessam. Beleza turma? Então vamos lá. Começando a falar sobre as rodas. Na minha opinião, uma das partes que mais podem mudar um carro em questão de estética são as rodas. A regra é clara, turma. Você não pode estar aumentando o diâmetro externo da roda, seja em altura quanto também em largura lateral. Essa roda não pode passar da lataria do carro ali. A galera do Stance aí que gosta de deixar a borda um pouquinho para fora não é permitido. Como que funciona isso? Na parte ali do diâmetro externo do pneu, você pode estar aumentando o tamanho da roda ou diminuindo o tamanho dessa roda, desde que o diâmetro externo do pneu, vou deixar a imagem aí para vocês, não seja alterado. Então de acordo com o que aumenta o aro, você diminui o perfil do pneu. É bem simples. De maneira lateral também, você pode até estar alterando as especificações ali de pneu e aro, mas desde que não passe da lateral do carro. E isso não é apenas uma implicância dos órgãos reguladores aí, turma. Os sistemas de velocímetro, ABS, controle de tração e outros se baseiam nessa medida externa do pneu. Então se você altera essa medida, esses componentes não vão funcionar de forma correta. Beleza? Se ficou alguma dúvida, escreve aí nos comentários que a gente vai estar respondendo e quem sabe fazer até um outro vídeo só sobre isso. Caso você seja pego com essa característica aí alterada de forma incorreta, você vai estar cometendo infração gravíssima seguida de multa e até apreensão do seu bem. Então é melhor ficar de olho. Turma, sobre o envelopamento, caso o seu carro seja 100% envelopado numa cor diferente, você precisa estar procurando o DETRAN da sua cidade e estar fazendo essa regularização para constar lá no documento como cor fantasia. Caso o seu carro tenha apenas 50% do envelopamento, não há necessidade de estar fazendo esse cadastro junto ao DETRAN. Outra questão também é sobre as cores. Vamos supor, se o seu carro é preto e você coloca o envelopamento nele todo, na cor preto fosso, não há necessidade de estar fazendo essa alteração, porque a cor do veículo não mudou. Da mesma forma se ele for prata, enfim. Se o envelopamento for da mesma cor do carro, não há necessidade de estar fazendo esse cadastro no DETRAN. Outro detalhe também é um carro que tem 50% do envelopamento. Você envelopou só o capô ali, só a parte de trás, enfim, fez algum detalhe de envelopamento, também não há necessidade. Só há essa necessidade caso ultrapasse 50% do veículo. Nosso próximo item é o insufilme. Turma, nós já fizemos dois ou três vídeos, se eu não estou enganado, somente sobre o insufilme. No começo do ano a lei era de uma forma, depois acabou mudando, nós fizemos um vídeo atualizado. Eu vou deixar aqui no card para vocês. Então confere lá, a gente fez um vídeo completíssimo, somente sobre o insufilme. Assiste lá, que lá tem todos os detalhes, o que pode, o que não pode, e sobre também a questão de porcentagem e tudo mais. Beleza? Vamos para o próximo item, que é sobre os faróis. Nós também fizemos um vídeo, vou deixar o card aqui para vocês, sobre os faróis do carro. Ficaram muitas dúvidas ali no comentário sobre as lâmpadas. Turma, a realidade é que não pode estar fazendo nenhuma alteração. As superbrancas têm uma polêmica aí do pessoal falar que pode, porque ela continua sendo alógena, então não há uma alteração de características, mas tem muitos relatos do pessoal aí que passou por uma blitz e foi multado sim. Foi preciso estar removendo essa lâmpada e trocando por uma lâmpada amarela. Então, na dúvida, é melhor não trocar. Esse é o conselho que eu dou para vocês. Ah, carro online, mas no vídeo que vocês fizeram, fala que se no manual tiver previsto essa alteração, eu posso estar fazendo. Turma, não é bem assim. Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes, existem versões do seu veículo que saem com lâmpada LED, então vai estar constando lá no manual. Mas o conjunto todo é substituído, não é uma simples lâmpada. Aí você vai lá, coloca uma lâmpada lá de LED que você comprou aí no camelô da sua cidade e acha que vai passar batido. Infelizmente, não vai. Muitas vezes os carros, eles vêm com o conjunto ótico todo substituído. Vou deixar um exemplo para vocês na imagem aí, no caso do Golf. Então, muda todo o conjunto ótico para estar recebendo aí o Xenon. No caso também do Honda Civic, todo o conjunto ótico é diferente para estar recebendo a lâmpada de LED. Da mesma forma, os outros carros. Então, se você for parado numa Blitz, 90% de chance de você ser multado sim, mesmo que no manual do carro esteja constando aí a possibilidade dessa alteração. A dica que eu dou para vocês é que não faça a substituição. Infelizmente, se a sua lâmpada é amarela, coloca uma de melhor qualidade, mas que seja halógena amarela. As superbrancas vão te dar dor de cabeça. A questão do LED também é a mesma coisa. E o Xenon é proibido, tá? Então, de 2011 para cá, ele foi proibido, a não ser que ele venha original de fábrica no seu veículo. Temos um vídeo também só sobre isso. Sobre a parte de performance, instalação de turbo, aumento de potência, remap, enfim. O CTB não proíbe que os carros sejam turbinados, mas assim como nas demais modificações, a legislação coloca parâmetros necessários para que a segurança seja mantida. Para a realização do sistema de combustível, o CONTRAN exige autorização do DETRAN para as modificações desejadas. Então, primeiro, você precisa ir no DETRAN e solicitar essa alteração. Depois disso, você manda para a oficina da sua confiança, ele vai estar fazendo essa instalação. Seu carro vai passar por uma vistoria, que vai ser realizada por uma oficina e ligada ao DETRAN e depois disso vai ser enviado um laudo para estar fazendo essa aprovação e, finalmente, está concluindo o processo. Então, é permitido sim, desde que você siga todo esse passo a passo aí. Turma, sobre a questão do escapamento, não existe uma lei clara sobre isso. Existe uma portaria ali do meio ambiente, que eu vou deixar para vocês na tela aí, que diz o seguinte, o sistema de escapamento ou parte desse poderão ser substituído por sistemas similares, desde que os novos níveis de ruído não trapassem os níveis originalmente obtidos e declarados pelo fabricante do veículo. A polêmica troca de escapamento pode ser enquadrada pelo artigo 230 do CTB, que diz o seguinte, conduzir o veículo com equipamento obrigatório em desacordo com o estabelecido pelo CONTRAN, com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante, é infração grave com penalidade de multa e medida administrativa de retenção do veículo para regularização. Então, como vimos aqui, turma, você andar com escape direto é extremamente proibido, você vai estar cometendo infração grave, caso esse sistema também esteja defeituoso, furado, enfim, faltando alguma parte, também infração grave. E nas questões de escapamento esportivo, fiz a alteração do escapamento esportivo, vai entrar a questão dos níveis de decibéis, com certeza vão alterar os níveis de decibéis, que são informados ali no manual de fábrica, e você também vai ser multado. Na dúvida, não troque. Na dúvida, é melhor continuar com o seu escape original. No máximo, coloco a ponteirinha ali, para melhorar o visual, mas em questão do barulho, aquele ronco mais esportivo, infelizmente, não é permitido. Por último, não menos importante, spoiler, aerofólio, front lip, etc. O aerofólio spoiler, apesar de poder provocar mudanças no desempenho do veículo, são consideradas mudanças estéticas, de acordo com o CONTRAN. Então, não é necessário fazer nenhum tipo de regularização, para essas mudanças aí. Então, estética. Não é necessário estar regulamentando nada, você pode estar fazendo alteração tranquilamente. Colocar um aerofólio aí, uma saia lateral, front lip, enfim, qualquer um desses detalhes aí, são apenas estéticos. Pode ficar tranquilo. Beleza, turma? Bom, se você não deixou o like no começo, deixa o like agora, isso ajuda muito o canal, não custa nada para você, e ajuda muita gente do lado de cá. Esse é o vídeo de hoje, se ficou alguma dúvida, alguma coisa que talvez eu expliquei um pouco rápido, escreve aí nos comentários, que a gente vai interagindo com vocês, e se for necessário, a gente faz até um outro vídeo só sobre isso. Beleza? Eu espero ter ajudado vocês, fizemos esse vídeo aí com muito carinho, espero que vocês tenham gostado, um forte abraço e até a próxima!